Olá, olá, bom dia! Passando aqui pra mais um bate-papo aqui, né? E um, também uma dica aí do tricô pra vocês. Igual tenho passado aqui, tenho dado essas dicas pra vocês e espero que tenha sido útil, né? Pedindo sempre a Deus pra que venha nos abençoando, venha nos dando uma direção aí pra que nós venhamos aí estar executando os nossos trabalhos aí, né? E que o Senhor venha sempre estar aí suprindo as nossas necessidades, né? Vou estar hoje aqui fazendo uma live com vocês diferente, um bate-papo diferente aqui. Então eu convido você, você aí do outro lado, corre pra cá, vem tomar um café conosco aqui, né? Eu estou aqui com a minha xícara, estamos aqui com a nossa garrafa preparada pro nosso café, né? Mas antes de estar começando, eu vou estar deixando aqui pra nossa meditação uma palavra aqui, né? A palavra do Senhor, vou estar deixando aqui pra nós uma palavra de meditação onde o Senhor vem aqui falando conosco, né? Vou estar deixando aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor fala assim conosco, Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Então há um tempo determinado, há um tempo determinado pra você receber a sua bênção, há um tempo determinado pra você aprender algo, há um tempo determinado aí pra você adquirir algo na sua vida. Então tudo na nossa vida tem um tempo determinado pelo Senhor ali, né? E hoje aqui é o tempo que o Senhor determinou, o Senhor reservou aqui pra nós, pra que nós pudéssemos estar aqui conversando, pra que nós pudéssemos estar aqui fazendo os nossos artesanatos, né? Mas nunca esquecendo aí que o nosso principal convidado tem que ser o Senhor Jesus, né? Que ele tem que estar presente em tudo que nós vamos fazer, né? Então pra hoje, pra nossa videoaula de hoje, nós vamos estar precisando aqui dos materiais de agulha de para-tricor e linha aí. A linha que você tiver aí, prepara o seu fio aí, prepara as suas agulhas aí, pra que nós vamos estar fazendo aqui o nosso trabalho, né? Para essa videoaula de hoje eu vou estar aqui com vocês aqui, com as agulhas e o fio aqui, vou estar pegando aqui o meu fio, vamos estar aqui com a nossa agulha e com o fio. Bom, então nós vamos estar iniciando mais um trabalho em tricor aqui. Espero que você goste, você que está aí do outro lado, você passar aí por alguma causa e cair aqui de para-queda, não se esqueça aí de estar curtindo os nossos trabalhos, comentando, e se gostar, esteja ativando o sininho aí pra receber notificações todas as vezes que nós postarmos um trabalho novo aqui, viu? Então você aí é nosso convidado especial aí. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Creuza, Creuza Crochê, né, aqui do canal. Temos as nossas outras redes sociais aí também, a qual eu convido você a estar conhecendo aí, né? E bora lá trabalhar, bora lá estar executando mais um trabalho aqui. E sempre lembrando de estar pedindo a Deus para que venha nos abençoando em tudo, viu? Até daqui a pouquinho, para nós podermos estarmos fazendo aí a nossa videoaula de tricor. Hoje, tricor, onde nós vamos estar aqui começando mais uma peça. Até daqui a pouquinho. Nós vamos hoje estar começando aqui esta sanfona, né? Aqui é um por um. Aí nós vamos estar montando aqui, para breve a gente está montando aqui uma pantufa, né? Aí vamos eu estar explicando para vocês aqui como que eu fiz. Aqui eu fiz essa barra dela aqui, né? E aqui essa parte de baixo aqui. Aí eu vou estar explicando para vocês aqui direitinho. Nós vamos estar iniciando por essa parte aqui. Eu vou estar colocando aqui 19 malhas na agulha. Eu vou colocar as minhas aqui, né? Vou colocar com vocês aqui. E nós vamos fazendo aqui. Vamos ver o que o senhor tem preparado para nós aí. E vamos ver o que vai dar para a gente poder estar fazendo aí. Espero que vocês gostem, né? Vocês gostem de desenvolver as nossas videoaulas. Igual essa barra aqui, nós podemos usar para fazer meias, touca, brusa. Aí você vai usando aí para poder estar fazendo tudo aí. Isso aqui é o punho, né? Esse é o início. O punho para poder estar fazendo as nossas brusas. Para poder estar colocando aí nas nossas toucas. Para estar colocando nas nossas meias. Na barra de calça também a gente coloca isso quando faz. Aí você pode estar aí usando a imaginação. E bora lá trabalhar mais um pouquinho. Aqui eu vou estar trabalhando com essa agulha aqui. Né? Ciricônico. Eu já falei com vocês. E vou estar trabalhando com o fio aqui. Esse fio aqui é um pouco mais grosso. Para mim poder estar fazendo aqui. Aqui eu dei uma laçadinha, coloquei na agulha. Né? Aqui eu vou estar colocando minhas malhas aqui. Vou estar colocando aqui 19. Venho. Volto o panho aqui. Faço aqui. Essa agulha aqui é um pouquinho. Eu não tenho muita técnica. Muito de trabalhar com ela. Que eu trabalho mais com aquelas outras separadas. Mas para a gente poder estar gravando. Esta aqui é a melhor, né? Então aqui eu vou colocando eles todos assim. Até eu ficar com 19 pontos aqui na minha agulha. Aí você vai colocando sem tirar a outra agulha aqui. Sempre dando essa laçadinha. Né? Eu vou acabar de colocar os meus aqui. Volto para mostrar para vocês como que está ficando. Aqui eu já coloquei meus 19. Agora eu vou tecer uma carreira de tricô aqui. Tecendo assim. Para depois eu voltar separando os nossos. Para poder estar fazendo aí. Que a nossa barra aqui é um por um. Né? Aí eu vou fazendo um por um. Até ter o tamanho que eu quero aqui. Igual eu falo com vocês. Eu sempre faço as minhas barras com 6, 6, 5 centímetros, né? Que eu geralmente eu meço ela assim. Coloco assim. Que eu aprendi assim com a minha avó quando eu aprendi. Então, a gente geralmente eu faço ela da 6 a 5 centímetros, né? Aqui eu estou fazendo ponto tricô. Né? Comum. Aí é que agora eu vou estar separando aqui com vocês. Fazendo aí a barra um por um. Eu. Aí toda semana eu vou estar colocando aqui para vocês um pouquinho do tricô. Hoje nós vamos fazer a barra, né? Aí depois nós vamos estar aí fazendo a parte da... A parte de baixo que é feito em meia ou tricô só, né? Aí eu vou estar mostrando para vocês na próxima. Assim vai indo as nossas aulas aí. Para que a gente vá montando a nossa peça. E é que assim está ficando. Aí aqui eu já estou com 19. Meus 19 pontos. Aqui agora eu vou fazer uma carreira com vocês. A barra um por um é assim. Faço aqui o primeiro ponto com a linha para trás. Aí eu pego a linha, passo aqui entre a agulha, venho para frente aqui. Passo ela aqui. Volto com ela para trás. Pronto. Venho aqui. E eu volto com ela cá para trás. Aqui. Venho com ela aqui para frente. Venho aqui. Passo ela para cá para frente. Passo aqui. Volto com ela lá para trás. Pego por trás e faço isso. Venho com ela aqui para frente. Passo por aqui. Venho com ela aqui. E passo aqui. Venho aqui. Eu vou ter que aprender a trabalhar com essa agulha, né? Mas com o tempo eu vou aprendendo. Aí venho passando para frente. Vou para frente. Para trás. Para frente. E aqui. Para trás. Né? Para frente. E aqui. E assim vai ficando. Aqui agora nós já separamos eles. Né? Aí já vai ficando assim. Vai formando. Aqui eu vou tecendo mais uma carreira. Aqui eu já coloco a agulha na parte de trás assim. Para mim está começando. Viro a linha para cá para frente. Pego esse aqui por cá por trás assim. Viro a linha para frente. Pego esse pela frente aqui. Viro a linha para cá. Pego ele por trás. Passo para cá. Pego aqui pela frente. E assim vai indo. Esta é a nossa barra. A barra que você usa para fazer brusa. E barra que você usa para fazer outras peças. E barra que... O ponto que você usa para poder estar dando acabamento aí. Esse aqui é um por um. Viu? Barra um por um. Aí vem. Passo a linha para cá. Passo a linha para cá. E aqui eu vou fazendo ele até eu atingir aqui o tamanho que eu preciso. Para frente. Passo para cá. Assim. Para cá. Passo para cá. E assim vai indo. Eu vou fazendo todo ele aqui assim. Né? Até atingir o tamanho ali que eu preciso. E volto com vocês para a gente poder estar dando sequência aqui. Né? Aqui eu vou tecer mais um pouquinho aqui. E volto aqui para estar mostrando para vocês como que ele está ficando. Né? Explicando vocês aí. Igual essa peça aqui. Nós vamos estar através desse trabalho aqui. Nós vamos estar começando outra peça aí, né? Para nós poder estar fazendo aí. Igual aqui. Se fosse touca. Você iria fazendo ali do tamanho necessário. Para colocar a quantidade de ponto de touca. E assim vai, né? Então, eu vou estar tecendo mais um pouquinho no meu aqui. Para que vocês vejam a diferença. E volto com vocês aqui para estar mostrando como que está ficando. Aqui nós já estamos com a nossa barra. Aqui. Quase no tamanho que nós precisamos. Aqui eu vou tecer mais duas carreiras com vocês aqui. Continua a mesma coisa. Agora aqui você já vai seguindo. Aqui, ó. Tricô. Sabe? Porque é tricô para frente. Meia. Para trás. Tricô. Meia. Tricô. E a meia. E assim vai até você atingir aí a quantidade de ponto que você está fazendo. Aí, a medida que você precisa, né? Igual, trabalhe assim com contagem de ponto. Mas a gente também tem que trabalhar com medidas. Então, tenha sempre em mão uma fita métrica. Para você estar tirando medida aí da peça que você quer fazer, né? Se for uma brusa, tenha aí em mão uma peça de modelo aí. Para você que está iniciando, está fazendo, né? Aí, tenha aí sempre em mão aí uma medida. Para a gente poder estar executando as nossas peças. Aqui, a minha peça já ficou com o tamanho que eu preciso, né? Igual eu mostrei para você. Seria esse tamanho aqui. Aí, esta foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês gostem. Que vocês estejam gostando. Faça aí. Reproduza. Nos marque. Se for preciso de alguma outra coisa. Se vocês quiserem saber mais detalhes. Nos chamem aí nas nossas redes sociais. Com o que eu souber e poder ajudar, eu vou estar ajudando vocês aí. Para poder vocês estar fazendo as suas peças. Igual essa parte aqui, eu vou precisar de duas partes desse mesmo tamanho. Para mim poder estar dando sequência. Que eu vou estar montando aqui com vocês, igual eu falei. Uma pantufa nesse estilo. Então, eu vou fazer duas partes dessas aqui. Com 19 pontos. Desse tamanhozinho aqui. Com... Aqui tem 5 centímetros aqui, né? 5, 6 centímetros. Para a gente poder estar seguindo essa parte de baixo aqui. Viu? Então, por hoje, a nossa videoaula vai ficando por aqui, né? Que é esse o nosso trabalho que foi executado aqui. O ponto barra 1 por 1. Viu? Meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. E vai indo assim até chegar ao final. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um recadinho para nós aí. Deixem uma pergunta, uma sugestão. Que na próxima videoaula nós estaremos respondendo vocês aí. Estaremos esclarecendo qualquer dúvida que ficou aí, viu? Fiquem todos com Deus. E até uma próxima videoaula, se Deus quiser. E aí Tchau. Tchau.